Boas! Nessa sessão nós vamos falar de uma das teorias que nos ajudam a entender como funciona a captação de recursos das empresas ou como ajuda a construir a nossa estrutura de capital, ou seja, quanto de dinheiro a gente capta de terceiros, capital de terceiros, os credores, e quanto dinheiro a gente capta com os sócios, os acionistas, os cotistas da empresa. Em especial a que a gente vai discutir agora, a Packing Order, ou a tradução é Ordem Hierárquica, ela na verdade não vai dizer para a gente qual é a estrutura ótima de capital, ou seja, quanto você tem que captar com os terceiros, de dinheiro com os terceiros, quanto deve captar de dinheiro com os sócios, ou seja, em equity, mas ela diz qual é o caminho que é traçado na hora de captação de recursos pelas empresas. E ela tem algo de curioso, porque saiu um pouco, ela é uma constatação empírica, então foi construída uma teoria a partir dela, pelos professores Myers e Maylouf, em 1984, no artigo de 1984, mas essa teoria foge um pouco do que a gente preconiza como forma primeira de captação. Então vai buscar os recursos mais baratos, que são normalmente os recursos de dívida, ou seja, capital terceiro, para depois captar com os sócios, que é o recurso mais caro, afinal os acionistas são os últimos a receber, são os que correm mais risco, então eles demandam um retorno esperado maior, ou seja, o custo para a empresa dos acionistas é maior que o custo com os credores. Claro que a gente está falando em condições normais de temperatura e pressão, nós não estamos falando em uma situação onde, por exemplo, a economia está quebrada, o governo pratica taxas de juros básicas, assim, lá na estratosfera, como a gente já passou várias situações dessas no Brasil, aí o capital de terceiros acaba ficando mais caro que o capital próprio. Então vamos discutir isso daí, entender melhor a PEC Nord, inclusive discutir com exemplos reais, onde eu vou falar, por exemplo, o que acontece com uma startup, como, por exemplo, o Facebook na sua fase inicial, ou o que aconteceu aqui no Brasil com as empresas X, e não somente elas, mas com outras também, que a gente constata empiricamente. Então vamos lá ver essa apresentação que eu montei? Muito bom. Pessoal, o que acontece com a ordem hierárquica que eles levantaram? Empiricamente, ou seja, através de vários estudos com empresas que eles levantaram os dados, a gente está falando aí de centenas, milhares de empresas, o que acontece? Eles perceberam que as empresas primeiro captam recursos com os lucros gerados internamente, ou seja, o caixa que ela gerou, ou seja, a primeira fonte para financiar novos projetos de investimento, reestruturar seu endividamento, sua estrutura de capital, acaba vindo do próprio resultado no negócio. Então a empresa pegou, trabalhou, operou, gerou um lucro líquido ali, tem o resultado, tem o caixa. Esse caixa, é o que eles levantaram, é a primeira fonte de recursos para financiar os novos projetos de investimento da empresa. Depois disso, a empresa emite títulos de dívida tradicional, debêntures, commercial papers, faz um financiamento, empréstimo. Depois emite títulos de dívida conversível, então, por exemplo, uma debênture que é conversível em ações. Depois emite ações preferenciais, e ações preferenciais são que não dão direito a voto. E, por fim, a empresa vai para o mercado de capitais e emite ações ordinárias. Emitir ações que também, se você está pensando em sua empresa limitada, entenda trazer novos cotistas, tá ok? Então essa é a outra forma. O que acontece, como a gente já comentado, é que o que normalmente a gente deveria fazer, primeiro captar os recursos mais baratos, e depois os mais caros. A dívida costuma ser um recurso mais barato, porque o credor corre, a princípio, menos risco que o sócio, que o acionista. E, além do mais, a gente tem o benefício fiscal, ou seja, o que eu pago de juros da dívida, eu posso deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, eu não deveria ver, em primeiro lugar, na hora de captar recurso, os lucros retidos pela empresa. Por que isso? Porque o lucro retido, na verdade, é dinheiro do sócio. Então, quando eu pego um lucro, um lucro líquido da empresa e reinvisto, seria equivalente a falar o seguinte, olha, pego o lucro líquido, dá para o acionista, depois bate na porta do acionista e pede esse dinheiro de volta. Ou seja, o custo do equity, ou melhor, o custo para a empresa do lucro retido é equivalente ao custo do equity, ou seja, é um recurso caro. Agora, por que as empresas usam os lucros retidos para financiar? Um dos bons motivos para isso é porque o dinheiro já está em caixa. Então, é mais barato usar isso do que você, por exemplo, emitir novas ações, que aí você tem que pegar, normalmente mobilizar um banco de investimento, ou uma corretora, ou uma boutique, aí pegar isso daqui, pedir autorização para CVM, assim por diante. Ou seja, tem um monte de custos aí escondidos que usar o dinheiro que já está em caixa já torna isso mais barato. depois, o caminho aqui da PecNorder segue o caminho natural. Um dos motivos, inclusive, da empresa, assim, usar esse caminho também é pelo seguinte, a empresa, ela percebe o seguinte, olha, quem está lá dentro da empresa tem informações, às vezes, melhores, e normalmente tem, do que quem está fora. Então, é o que a gente chama de uma assimetria informacional. Essa assimetria quer dizer que, olha, quem está fora tem menos informação, é menos, não é tão bem informado em comparação com quem está dentro da empresa. e essa diferença acaba sendo comunicada através da PecNorder. Então, por exemplo, quando a empresa começa emitindo dívidas, ou seja, capta recursos através de emissão de dívidas, ela está passando um bom sinal, dizendo o seguinte, olha, eu tenho bons projetos, esses projetos são sólidos, então eu posso me endividar, aumentar o meu endividamento, porque eu vou ter capacidade de pagar isso no futuro. Assim como quem emite ações, então, por exemplo, uma grande empresa, madura e tal, quando ela começa a emitir ações, talvez ela está passando a informação do seguinte, olha, talvez as coisas não estejam tão boas, eu não vou ter condição de pagar essas dívidas, por isso eu vou emitir ações, porque aí eu não tenho aquele compromisso fixo de pagar aqueles juros. Além do mais, eu posso estar passando a seguinte informação, a nossa empresa pode estar sobreavaliada, então você está com um preço muito alto, então isso, vou pegar e emitir novas ações, porque aí eu vou aproveitar e captar mais recursos com mais facilidade. Também está uma indicação do mercado, olha, talvez esse preço esteja muito alto, a gente tem que baixar um pouco a bola aqui nesse preço da ação. Por que as ações também são emitidas aqui, mais para o final? É porque a ação, quando você emite novas ações, capta recursos de novas ações, você acaba também diluindo os acionistas atuais, ou forçando os acionistas atuais a investirem mais. Por isso, inclusive, que primeiro você emite uma dívida conversível, depois emite ações preferenciais que não dão direito a voto, para só no final emitir ações ordinárias que dão direito a voto. Ou seja, é só no final que a gente está diluindo o voto, o controle daquele acionista. Por isso as ações costumam ficar para o final. Então, muito bom. discutindo isso, imagine uma startup, por exemplo, o Facebook. O Facebook, quando surge, quando o Mark Zuckerberg teve a ideia de montar o Facebook e tal, ele não tinha lucro retido. Então, se ele não tinha lucro retido, não gerava, aliás, era uma startup, isso naturalmente acontece com as startups, elas não têm caixa gerando, elas estão começando ainda as suas atividades, elas, aliás, precisam de caixa, por isso elas estão captando recursos. então essa alternativa não existe. Vamos para a próxima alternativa. Emitir títulos de dívida. Se a gente pegar uma startup, aí o que acontece? Essa startup, ela, se vai emitir títulos de dívida, ela vai bater a porta dos bancos, e aí os bancos vão fazer análise de crédito. E aí a gente tem o chamado 6-6 do crédito. Isso é análise de crédito 101, primeiro curso de análise de crédito. onde as empresas vão, os bancos ou os credores, vão analisar, assim, seu caráter, ou seja, qual o seu histórico, você paga as dívidas, costuma honrar isso nos valores, nas datas combinadas, qual o seu capital, ou seja, o que você já investiu, qual que é a rentabilidade disso, qual a sua capacidade, capacidade de honrar esses compromissos, o que você tem de colateral, colateral é um anglicismo aqui, um neologismo, para garantia, quer dizer, o que você pode dar como garantia, qual a qualidade dessa garantia, condições, é como você se comporta, se as condições de mercado estão melhorando, piorando, e o último, você é o conglomerado, quer dizer, se pertence a um conglomerado, que se der algum problema, alguma zica, esse conglomerado vai lá e ajuda. Então, se você é uma startup, por exemplo, o Facebook na sua fase inicial, caráter, bom, o Marcos do Quebec ninguém conhece e tal, então, tanto que ele teve que pedir dinheiro com o amigo dele. Também o negócio está surgindo do nada, então, não tem rentabilidade, não vai ter capacidade de honrar a dívida, logo, para uma startup, normalmente, os caminhos da dívida estão fechados. Emitir ações preferenciais, é um caminho? É um caminho. Só que é o seguinte, é um caminho antigo, na verdade, principalmente nos Estados Unidos, outros mercados, normalmente, é o comum, é começar a emitir as ações ordinárias e só em segundo caso, emitir a ação preferencial. Aqui no Brasil, até pelo nosso histórico, se começa emitindo ações preferenciais, mas nós já estamos em um modelo mais moderno, então, então, as empresas já preferem lançar as suas ações, ou listar as suas ações, no chamado novo mercado, onde aí, a gente não pega, não lança ações preferenciais, ou seja, o caminho para as startups é de cara, já pode queimar as etapas, e ir direto para o lançamento de ações ordinárias, ou, em outras palavras, trazer novos sócios para o mercado. E é assim que as startups começam, por exemplo, se financiando. Traz novos sócios aqui para o mercado, eles vão participando aqui do capital, trazendo dinheiro, e também vai diluindo o controle dos sócios atuais. Por isso, justamente, o Mark Zuckerberg, ele trazia novos sócios, e ele ficava incomodado, recomendo até que vocês assistam o filme A Rede Social, que é muito interessante, ele ficava incomodado que cada hora que trazia um novo sócio, o controle, ou a participação dele no controle na empresa, diminuia. Muito bom. E uma coisa bastante importante é o seguinte, nessa hora de medir ações, muitas vezes, a gente tem a situação de aproveitar o timing. Se diz no mercado de IPOs, de abertura de capital, que timing é tudo. E não é só no IPO, mas em várias situações de finanças, o timing, o momento de você entrar, é muito importante. Então, começar a desenvolver aqui com vocês, o exemplo das empresas CIS, do Ike Batista, que ele soube surfar muito bem a onda de IPOs que começou lá em 2004, para captar muitos recursos para montar as empresas dele, praticamente como se fossem startups em alguns casos. Outras já estavam, já tinham um negócio formado ali. E ele foi aproveitando muito bem esse timing. Então, um dos motivos, inclusive, para você emitir, começar a emitir as ações ordinárias, é aproveitar esse timing. E a coisa vai funcionando. Então, a gente poderia comparar as empresas CIS, como elas praticamente usam startups. O pessoal até fala, comentava que era empresa, no início, empresa de PowerPoint, justamente que elas foram emitindo as ações na bolsa, captando os recursos para crescer. E isso, elas vão se desenvolvendo, elas têm que mostrar em algum momento algum resultado. Então, por exemplo, a MMX aqui fez o IPO em 2006, a MPX em 2007, e assim por diante. Aí passam alguns anos, o mercado quer ver resultados. Então, por exemplo, a MMX fez o IPO em 2006, 2013, o mercado estava querendo ver resultados. Afinal, passaram-se sete anos. Vendo os resultados, o que a gente viu? Olha, os resultados, passados sete anos, aí não foram muito bons. Então, pegando aqui, eu fiz o agregado às empresas, várias empresas X aqui, olha aqui, o EBITDA continuava negativo, e mais negativo. O retorno sobre o que estava investido, também negativo o tempo todo. A liquidez estava caindo. O preço da ação sobre o valor patrimonial, no final de 2013, estava em 0,49, ou seja, o preço estava 50% do que era o valor histórico. Enquanto isso, os passivos, em relação ao valor da empresa, ou endividamento, só crescendo. O que aconteceu, então? Como a gente consegue sair dessa situação? Bom, lucros retidos. As empresas estavam no ar, mas estava com EBITDA negativa, então ela não conseguia gerar o resultado. Já não funcionava mais. Não tinha esses lucros retidos. Dívida. Pô, a empresa tem aqui os 6,6 do crédito. então a situação não estava boa. A rentabilidade estava ruim, o endividamento aumentava, então a capacidade para pagar a dívida piorava, as garantias ficavam piores, e as condições de mercado, as empresas só estavam indo em uma situação pior, conforme as situações de mercado. E o conglomerado, como um todo, estava indo mal. Ah, eles poderiam emitir, o Ike Batista poderia emitir, e as empresas, eles poderiam emitir ações preferenciais? Então, aí eu vou voltar no slide anterior, elas, vocês estão vendo aqui, os códigos das ações eram todos três, ou seja, foram, só tem ações ordinárias. Essas ações, como o Ike conhecia bem o mercado, ele emitia no novo mercado. Então, lá no novo mercado, no nível mais alto, não tinha ações preferenciais, porque o mercado de ações queria ações no novo mercado, com alta qualidade de governança. Ou seja, a única alternativa de captação, de recursos, para as empresas X, em 2013, quando a situação estava ruim, era trazer novos sócios. Então, vender as suas ações para outros sócios, que iam aportar dinheiro, e aumentar o capital, colocando novas ações ordinárias, e enchendo a empresa de novos recursos, para tentar resolver a situação. Então, vejam que a PEC Norden, funcionou tanto no caso da startup, quanto no caso de empresas que já são maduras, ou estão em dificuldades. E foi o que eu comentei, elas funcionam muito bem, vários estudos no Brasil mostram que ela funciona aqui, e é o caminho normalmente traçado pelas empresas. Em outros países também, em alguns países, curiosamente, os resultados, dependendo do período amostral, mostram, assim, que outras teorias acabam sendo válidas também. Mas a PEC Norden, no geral, ela é alguma coisa que é bem observada, e é isso que a gente tem que ter em mente, na hora de captar recursos, até para não passar sinais errados para o mercado, e isso é importante. Então, às vezes você, por exemplo, as coisas estão muito bem na empresa, tem boas perspectivas, e aí você resolve emitir ações ordinárias. Isso, para o mercado, pode ser um sinal negativo, falar assim, opa, por exemplo, o sujeito está emitindo essas ações, sendo que ele poderia se endividar mais, então, pode ser que ele esteja, ele mesmo está percebendo que está super avaliado, sobre avaliado, então, está na hora de vender essas ações. Então, de repente, você está falando assim, você vai emitir um sinal, e se acaba passando outra mensagem. Por isso que é importante conhecer essa ordem, como funciona. Muito bom, pessoal. Essa é a ideia da PEC Nord, da ordem hierárquica, que, como eu comentei, é algo que funciona bem, a gente consegue constatar, tanto no mercado brasileiro, como outros mercados, e na hora de captar os recursos, de novo, ela não diz quanto a gente deve captar de uma fonte ou outra, mas pelo menos ela diz, na hora de captar os recursos, qual que é o caminho natural, qual que é o caminho que a gente deve fazer, e até tomar cuidado na hora de emitir, vamos dizer, novos títulos, para não passar sinais errados para o mercado. Então, é obrigação do financeiro, do diretor de relações com investidores, saber comunicar bem, por que está fazendo essa captação aí, muitas vezes rompendo, o tal da PEC Nord, ou da ordem hierárquica, para que os sinais estejam, vamos dizer, para todo o mercado esteja, claramente, sabendo o que está se passando na cabeça dos gestores e dentro da empresa. Tá bom? Até para não prejudicar os acionistas e os credores dela. Até mais! E aí E aí